Eu sou Lália Ferreira, vivo no Fonchelo, na Ilha da Madeira. Estou a usar o termo alusão para as dures dos joelhos. Já há um ano que eu andava com dures nos joelhos e agora em coisa de duas semanas estava a desaparecer por completo as dures dos joelhos. Até porque eu vou ligar agora para falar com o Sr. Ricardo e para ver se me havia mais cinco de joelhos, só as que me perderam. Porque isto é um produto que não pode haver igual, mas melhor não há. Agradeço-me muito em ter dado com o seu contacto para conseguir ter isto na minha mão. E aí 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 E aí